Música O presidente do sindicato das empresas de transportes urbanos e o secretário de mobilidade urbana de Natal atenderam a convocação da câmara municipal e participaram nesta segunda-feira da reunião da comissão de transportes onde responderam diversas perguntas dos parlamentares A gente provocou, convocamos a CTO para que viesse apresentar esse estudo para que as pessoas realmente tomassem ciência e daí para frente a gente vai vendo de como a sociedade vai dizer assim não, eu quero essa linha, essa linha não contemplou, então vai ter que colocar outra então vai ter que colocar uma quantidade de transporte que atenda as comunidades O retorno de 100% da frota foi bastante cobrado pelos vereadores A STTU garantiu que a quantidade de viagens e a demanda de passageiros são os indicadores mais importantes na construção da prestação do serviço Eu insisto na afirmação de que o que define a lotação do sistema não é frota, é viagens Eu posso ter uma frota de 100 ônibus, por exemplo, que cada um faça uma viagem por dia e posso ter 10 ônibus que cada um faça 10 viagens e tenha a mesma quantidade de viagens Isso vai deixar o sistema do mesmo jeito Então, o mais importante é a gente ver como os ônibus estão rodando se tem necessidade de mais viagens e quando estoura a capacidade daquele ônibus fazer as viagens a gente aumenta o número de ônibus A gente tem estatística que nós recebemos do sistema de bilhetagem e constatamos uma redução na quantidade de usuários do sistema da ordem de 50% Quer dizer, existiam coisas como 350 mil passageiros dia antes da pandemia e agora tem uma coisa como 165, 167 mil passageiros dia Os parlamentares questionaram sobre o sistema utilizado para medir o volume dos passageiros e ainda sobre a mudança e suspensão de linhas de ônibus Nós estamos aqui cobrando por mais transparência tem que ser um processo cristalino, um processo de transparência Então, por isso que a comissão de transporte está protocolando um ofício para pedir mais transparência em questão aos guetes dos ônibus aqui na nossa cidade Nós vamos entrar agora, inclusive, com um ofício solicitando ao presidente da comissão, o vereador Milclei para que montem a comissão aqui na Câmara e seja aberta uma auditoria no Ceturne para que a gente possa ter realmente esses números concretos porque, tipo assim, está o órgão fiscalizado passando números para o órgão fiscalizador e o nosso mandato entende que não deve ser assim A gente dispõe online todo o sistema de bilhetagem eletrônica para a STTU Então, a STTU tem hoje tudo o que acontece hoje amanhã a gente informamos porque os guetes são online eles, durante o dia operacional, à noite eles passam na garagem, as garagens têm uma antena capta tudo o que aconteceu no dia seguinte está disponível para a STTU Diversas lideranças comunitárias participaram da reunião além de representantes do transporte alternativo eles fizeram cobranças à STTU e ao Ceturne A gente reivindica o retorno 100% das frotas as linhas foram retiradas das comunidades muitas linhas retiradas de forma definitiva até então desassistidas das comunidades e algumas outras linhas foram modificadas os itinerários como por exemplo a linha 02 a linha 02 sai do Gramoré, vai até o Mírio aí só então quem precisa ir, por exemplo, até o Estado de Jardim como antigamente, até o Natal Shopping, aquela região ali hoje não tem mais ônibus então até as 18 horas algumas linhas só vão até as 18 horas quem trabalha no shopping ou que vai para algum outro local faculdade, etc. não tem mais essa opção porque o ônibus só sai até as 18 horas dos seus terminais A categoria do transporte alternativo em si ela vem sendo atingida pelo descaso do órgão público porque eles tratam a gente que, diga-se de passagem o único transporte legal em Natal somos nós o opcional, o alternativo que fomos o único que passamos por uma licitação o transporte feito por ônibus nunca passou por uma licitação e eles operam da forma que querem nos locais que querem com a quantidade de veículos que bem entenderem quem tem que dar realmente os nortes para tal situação tem que ser a população que é realmente o verdadeiro pagante Durante a reunião, a secretária adjunta de transporte da Liana Bandeira apresentou o estudo de redesenhamento do sistema com previsão do aumento do número de viagens e que elas sejam mais curtas as mudanças serão discutidas com as comunidades e devem ocorrer ainda este ano É uma rede integrada nós vamos ter uma redução do número de linhas hoje em dia Natal opera com uma rede dos anos 80 a cidade foi crescendo e essa rede não foi se atualizando e a gente chega a ter no sistema linhas com 50 km de extensão com tempo de viagem de 3 horas isso não é interessante para ninguém essa nova rede proposta, por exemplo uma linha de bairro, que a gente vai ter linha de bairro linhas estruturais uma linha de bairro vai ser uma tarifa reduzida e a partir da quando o usuário fizer uma integração ele paga o complemento da viagem sobre a licitação do transporte público a garantia que ela ocorra até o final do ano a gente quer que o sistema seja concorrencial e que as empresas apresentem propostas para funcionar Natal, a gente espera que até o final do ano a gente lance o edital o presidente do setor, Agnello Cândido participou de forma remota da reunião ele assegurou que a ilegalidade do sistema não agrada à entidade e que é preciso garantir um equilíbrio econômico para a prestação do serviço afirmou ainda que as alterações nas linhas são responsabilidade da STTU nós não temos contrato nós queremos, já pedimos já fizemos uma comunicação várias comunicações durante 10 anos que nós militamos por um contrato ou seja uma licitação ou seja um contrato emergencial quando chega a pandemia que houve esse caos nós solicitamos que houvesse um contrato emergencial então até hoje desde 2011 até agora 2021 durante 10 anos nós estamos só dando 100 contratos então nós não temos nós não temos condições de colocar a frota que era no passado porque não temos demanda a culpa de tudo segundo as respostas de Agnelio Kahn do CETURN toda e qualquer responsabilidade ele botou exclusivamente para a STTU pouquíssimas perguntas respondidas por ele que ele disse que a responsabilidade era do CETURN sempre ele deixava a resposta clara e objetiva STTU a culpa é STTU a culpa é STTU me preocupo muito já vi o silêncio da STTU hoje aqui nesta tarde na Câmara Municipal ao final da reunião a comissão aprovou a convocação do diretor do departamento de planejamento da STTU Nilton Filho 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 Obrigado.